Olá, bem-vindos à nossa TV News. Eu sou o Carlos Lima e estou aqui hoje para vos apresentar um tema da atualidade, a imigração. É sobre isso que vamos hoje ter o nosso olhar. Reparem nas contradições que têm surgido nos últimos tempos. O nosso primeiro-ministro português, António Costa, esteve recentemente de visita ao Canadá. Esse foi um dos assuntos que ele tratou com o primeiro-ministro Justin Trudeau. Atentem nas palavras do primeiro-ministro do Canadá acerca dos trabalhadores indocumentados. Ele falou que existe desinformação na opinião pública. É importante reparar nestas palavras. Os membros da comunidade que estão aqui há anos e ainda não estão regularizando o seu status. Nós vamos trabalhar com a comunidade, ouvindo muito e procurando um caminho para frente. É importante garantir que o nosso sistema de imigração e suas regiões e princípios são aplicados. Mas nós também sabemos que temos que reconhecer as contribuições extraordinárias de esta comunidade e garantir que estamos movendo de forma correta. É isso um mensagem de esperança para os trabalhadores indocumentados? Sim, absolutamente. E eu também vou destacar que há alguma desinformação sobre o que está realmente acontecendo. Como repararam, na conversa do Sr. Primeiro-Ministro Justin Trudeau, o assunto dos indocumentados é de grande importância para a comunidade portuguesa. Com certeza que as soluções que estão a ser encontradas hão de resultar em algo de muito positivo para a nossa comunidade. Nós assim o esperamos. As temperaturas em Toronto estão a aumentar. As árvores estão-se a cobrir de folhas, a relva está verde, o sol está por todo lado. Aproveite este bom tempo em Toronto e desfrute com a família e com amigos para umas festas para os passeios. Há que aproveitar o curto verão que o Canadá nos oferece. Contudo, dado que o sol aperta, não se esqueça de proteger a sua pele e de se hidratar. A saúde está primeiro. Cuide-se. E para os adeptos do futebol, a boa notícia está aí. O Mundial está à porta. Rússia 2018. Não se esqueça de apoiar a nossa seleção. Fernando Santos já escolheu os 23. Tita do Brasil também já escolheu os seus. Vamos ter uma luta interessante entre Neymar e Cristiano Ronaldo. Quem vai ser a estrela deste Mundial? A ver, vamos. A lusofonia está em grande na Rússia 2018. E terminamos por aqui. Contudo, queria pedir ao nosso espectador, não se esqueça de nos seguir através do Instagram, nas redes sociais, no YouTube. Nós estamos em todo lado. E como se trata da minha primeira aparição neste programa, eu queria deixar uma mensagem à minha aldeia, Macieira de Ratos, em Barcelos. Um abraço especial para todos os macieirenses. Desfrutem de algumas imagens da minha terra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho